Começo o vídeo perguntando, você já pediu o seu cartão de crédito hoje? Se você não pediu, tá agora, está na hora de você pedir o seu cartão de crédito hoje. E se você já pediu e foi infelizmente reprovado, você pode pedir então a cada 90 dias. E quem sabe já tem esses 90 dias e você então está aí perdendo tempo, peça o seu cartão hoje. Eu estou falando aqui do cartão de crédito da bandeira Visa. Esse cartão de crédito da bandeira Visa, ele é emitido pela HS Financeira e que também da loja iPlyce e lojas está aqui. Então se você for aprovado, ele vai te dar dois limites de crédito. Como é da bandeira Visa, ele te dá um limite para você comprar externo, onde aceita cartão com a bandeira Visa. E outro limite maior para você comprar dentro da loja iPlyce, ok? Bom, eu estou falando aqui do cartão hoje, eu já tenho o meu. Eu adquiri o meu, quando eu fui aprovado, ainda naquela época tinha uma conta digital atrelada a ele. Agora não tem mais conta digital atrelada a ele, apenas só o cartão de crédito. Fui aprovado muito rápido. E aí o meu limite, como eu disse, tem um limite para comprar externo e tem um limite para comprar dentro da iPlyce. iPlyce é aquele que vende produtos da iPhone. Está aqui, vende móveis. Móveis que é da Erval, do grupo Erval. E é a financeira HS Financeiro. Deixa eu mostrar aqui para vocês, que é um cartão de crédito muito bonito. Realmente eu gosto, pelo menos eu achei ele bonito, tá? E ele está aqui, esse cartão aqui, a bandeira Visa, o Hoje. Esse cartão de crédito aqui, ele tem anuidade. A gente vai falar para vocês sobre a anuidade dele. É o seguinte, não é uma anuidade diferenciada. Ou seja, você usando ou não usando o cartão, você vai pagar anuidade desse cartão de crédito. Ou seja, digamos que seja um mês que você não usa nem um centavo. Vai pagar anuidade. Ah, você usou todo o limite que tem. Vai pagar anuidade. E a anuidade dele é de R$12,90. Na minha opinião, essa anuidade não está cara. Não está, na minha opinião, ok? De repente eu não sei qual é a sua opinião. Mas a minha opinião é que ele não está caro, porque tem cartões de crédito com anuidade bem maior do que esse cartão Visa, que é o Hoje. Bom, para você pedir esse cartão, eu disse lá no início do vídeo que, se você já pediu ele e infelizmente não passou na análise de crédito, você pode pedir em cada 90 dias. Então quem sabe, já passou esses 90 dias e está na hora de você pedir. Lembrando que ele vê os biores de crédito, é aleatoriamente, ele pode ver o Serasa, como também pode ver o Boa Vista. O meu, ele viu o Boa Vista e estava escrito lá, HS Financeira. Bom, e aí é o seguinte, quando você for aprovado, vai vir, quando vir o boleto, vai vir e está escrito lá, o boleto Bradesco. Mas ele não é o Bradesco que faz a análise de crédito. Ele apenas usa o sistema do Bradesco para gerar boleto. Quem faz a análise de crédito é a HS Financeira mesmo, ok? E aí é o seguinte, galera. Para você pedir esse cartão de crédito, basta você ir na sua loja de aplicativo, tanto o Android quanto o iOS. Não tem problema nenhum, é só você ir na loja de aplicativo e aí digitar cartão hoje. Então hoje vai aparecer lá o ícone, você vai baixar ele, tanto lá no iOS quanto no Android. E dá continuidade de você pedir o seu cartão. É só você inserir ali os seus dados. E aí se você já pediu, passou de 90 dias, você poderá ser aprovado. E se você é a primeira vez, é só você inserir todos os dados. E quem sabe você é aprovado e a aprovação ali vem rapidamente, tá? Quase que instantâneo vem a... Ali, se você foi aprovado ou não foi aprovado. Sim, eu vou desejar uma boa sorte para você ser aprovado. É muito rápido, não fica esperando um dia, dois dias, três dias, não. É muito rápido, você já recebe já o resultado da aprovação ou infelizmente não aprovação. Então tá aí, cartão de crédito hoje tem anuidade de 12,90. Não é diferenciado, usando, não usando, você vai pagar essa anuidade. Ele tem um limite diferenciado para você comprar externo, um limite X e um limite bem maior para você comprar nas lojas, nesse caso da iPlyce, para comprar os seus produtos iPhone, ok? Se você quiser. Então não é obrigado a comprar produtos da iPhone. Então você só usa o externo, não é necessário você comprar lá na iPlyce. Não tem nenhuma necessidade, não tem. Ou seja, não é obrigado, você compra se quiser. Então é um cartão de bandeira Visa internacional, você pode usar onde você estiver, no Brasil e no mundo. E um limite legal, anuidade de 12,90, como eu disse na minha opinião, não é alta. Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, espero ter ajudado vocês. Boa sorte!